E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, desenhando, continuando lá aquela nossa sériezinha de desenhando críticas sociais. E galera, dessa vez eu decidi falar sobre um assunto até um pouquinho delicado, que algumas pessoas não gostam de falar, outras gostam de simplesmente evitar ou de defender mesmo assim que a questão da ideia da meritocracia, tá? Então eu vou estar falando um pouco no vídeo de hoje e desenhando ao mesmo tempo. Lógico que não em tempo real, né? Porque é um processo ali acelerado. Então chega de enrolação e vamos lá. E galera, o que seria a meritocracia? Seria a crença de que dentro de uma sociedade todo mundo consegue o que quer através do seu mérito. E tem o seu mérito por isso. Então, por exemplo, se você é rico, você mereceu. Você tem seus méritos de ser rico. O que pode ser verdade. Mas se você é pobre, você é pobre porque basicamente você quer. Porque você não correu atrás. Porque você não está atrás do seu mérito. E etc, etc, etc. Na verdade, isso aqui é basicamente uma resumida. Eu vou estar olhando mais para um ponto da história, porque geralmente uma galerinha gosta de usar essa questão desse mito da meritocracia para poder justificar ou até mesmo assim, meio que passar um pano nas injustiças sociais que existem no Brasil. Principalmente falando sobre ali a desigualdade social e a questão da pobreza e da riqueza. E no desenho de hoje, eu decidi desenhar assim uma árvore, né? Fazer assim meio que uma metáfora. E aí eu desenhei uma árvore bem grande, cheia de frutos. Só que o ponto é que metade dessa árvore ali está ali meio que com poucos frutos. Está ali com os galhos aparecendo. E a outra metade ali está cheinha. Está com os frutos e tudo mais. E embaixo dessa árvore tem duas pessoas. Tem um cara ali, né? Um homem branco ali e tudo mais. Deitado e tudo mais assim. E aí vocês vão ver que ele está já na sombra. Que ali vão ter umas frutas já perto dele. E do outro carinha lá, um rapaz ali mais negro assim, já meio que num descampado. Numa parte ali que não pega sombra, pega mais sol, tem um monte de pedra. As frutas quando caem, elas se esborracham todas. E aí foi a minha metáfora sobre, fazendo uma crítica já sobre a questão da meritocracia. Entendeu? Tanto que assim, seria a meritocracia? Entendeu? Porque assim, muitas pessoas que defendem a questão da meritocracia, elas não levam em conta que existem uma soma de fatores decisiva sobre nossas vidas que nós não temos controle, tá? Nós não temos controle, entendeu? Do lugar onde é que a gente nasce, né? Falando já bem do início. A gente não tem controle da condição social dos nossos pais. Seria muito bom se todos os pais tivessem condições ou fossem ricos. Ou então simplesmente pudessem ter seus filhos quando eles já tivessem ali alguma maneira de poder suster eles. Mas a gente sabe que não é verdade. Infelizmente até mesmo se você tem um pai hoje no Brasil e que cuida de você até hoje, tá? Com você, você tem que se considerar uma pessoa de sorte. Porque muita rapaziada foge aí quando o boneco tá crescendo. Então assim, a gente não escolhe esses fatores. Você não escolhe isso. Você não escolhe, por exemplo, também se você vai nascer com uma doença, se você vai nascer com algum tipo de deficiência. Você não sabe, você não escolhe isso, entendeu? São vários fatores que não dependem de você. Eu mesmo aqui, eu tenho muita sorte, todos nós brasileiros temos sorte de ter nascido no Brasil. Apesar de ser um país que a gente sabe que não tem segurança pública direito, não tem saúde direito. A educação é uma questão muito sensível no Brasil, entendeu? Tem uma defasagem muito grande e assim por diante. Mas galera, a gente tem uma certa qualidade de vida comparada a outros países, pelo menos, sei lá, 50 países no mundo inteiro, que é um pouco superior, entendeu? Se eu tivesse lá, nascido na Libéria, na África, com certeza ali eu não teria a mesma qualidade de vida que eu tenho no Brasil. E já é uma coisa. Isso aí foi um fator que eu não escolhi, entendeu? E é isso que essas galerinhas, essa galerinha não entende quando eles começam a falar esse tanto de bobagem, entendeu? Uma pessoa, ah não, olha ali, é rico porque mereceu, fez por merecer ali, tá continuando. Aquele negócio lá da Bettina, quem lembra? Eu tenho 22 anos e um milhão de reais, uma coisa do tipo. Aí você vai ver por trás. A pessoa já nasce num ambiente que ali ela tem uma certa... Os pais já são abastados ou tem uma certa riqueza, né? E aí já tem ali uma pessoa que cuida dela, que dá uma graninha, entendeu? E assim por diante. Aí durante a sua educação, assim, quando você era pequeno, você já foi fazer um cursinho de inglês, já aprendeu a tocar piano, essas coisas e tudo mais. Então, você não escolheu esses fatores. Tá certo que também existem casos onde pessoas que tinham condições tentaram ali cuidar dos seus filhos. E os seus filhos não deram valor, cresceu, gastou a fortuna dos pais e, sei lá, foi quase morar na rua. Tem esses casos. Mas a questão é que você, sei lá, uma pessoa que ela nasce num ambiente rico e ela consegue melhorar isso, consegue ficar mais rica, ela tem o seu crédito, tem o seu mérito? Ela tem. Porque você tem que cuidar da grana, você tem que aprender sobre o dinheiro, senão você vai ser passado pra trás no mundo que a gente vive. Porém, não é só isso. Tem uma soma muito grande e, na maioria das vezes, é maior do que o que a gente pode fazer, de fatores que a gente não controla, galera. E é isso que a gente tem que estar olhando. E outra coisa também, a questão do sistema. Um sistema que joga as pessoas pela cor da pele. Um sistema que vai estar dando mais dinheiro pra um homem do que pra uma mulher, mesmo que ela execute, e às vezes execute melhor do que ele, um determinado trabalho, né? Você olha até mesmo na política, quantas mulheres tem na política, quantas mulheres tem no governo novo. Começou com uma promessa aqui do governo Lula, ter mais mulheres na política e tudo mais. A gente viu que isso aí foi uma grande balela, né? Porque no jogo político ele deu cargo lá só pra um monte de homem e tudo mais, entendeu? Então você tem que ver que o sistema, ele favorece também, ele seleciona, né? É mais ou menos o status quo. E aí também tem aquela questão da pirâmide. Um dia eu vou fazer mais uma crítica social sobre a pirâmide que a gente tem na sociedade, que é basicamente os pobres lá embaixo, os trabalhadores no meio. Aí vai subindo, aí tem a... não a burguesia, né? Mas a classe média. E ali até chegar os ricos e milionários lá no topo, entendeu? E aí basicamente toda a sociedade que a gente tem hoje em dia, você pode pegar mesmo até mesmo no modelo comunista, ela vai estar baseando a sua força motriz nos trabalhadores, entendeu? E a galerinha que vai lá estar sofrendo o dia inteiro. E se você pegar isso, é muito mais difícil pra uma criança que às vezes não tem pais presentes, que às vezes sofre violência doméstica e outros tipos de violência, entendeu? Conseguir perseverar na vida, correr atrás, do que uma criança que nasceu num lar, entendeu? Um lar onde tinham pais carinhosos. Você tinha condições, entendeu? Pra ela poder comer, entendeu? Não sei se vocês sabem, galera, mas criança que não come direito, não se desenvolve direito. O cérebro de uma pessoa se desenvolve até os seus 25. Durante a questão do crescimento, a nutrição é extremamente importante, entendeu? Principalmente enquanto ela é um bebê, entendeu? Uma das coisas mais importantes. Até ali a fase de crescimento dela, que ela vai estar passando pela adolescência, entendeu? O cérebro precisa de nutrientes pra se desenvolver o corpo inteiro. E aí uma criança que já nasceu em um lar, né? A gente tá falando de oportunidades que já vieram do nascimento, né? Não vamos só falar por enquanto dessas outras oportunidades que vêm com o tempo. Ela vai ter muito mais qualidade de vida, ela tem acesso a alimentos melhores, entendeu? Ela tem acesso a uma higiene melhor, entendeu? No Brasil até hoje você tem um certo problema com a questão do saneamento básico. Aqui mesmo no Goiás, onde eu moro, tem bastantes lugares ainda, tem muitos lugares com esgoto a seu aberto, entendeu? Mesmo que a rua é asfaltada tenha ali um certo esgoto saindo, isso não é saudável. Apesar de que a minha qualidade de vida hoje em dia é muito superior à da minha época. E aí você pode falar, Viu, Isaac, você cresceu num lugar que não tem tantas condições, mas você conseguiu até passar pra professora e estar numa vida melhor com seus pais. Sim, mas justamente pelo sacrifício que meus pais fizeram, entendeu? E ainda assim eu posso me considerar um sujeito de sorte aqui no Brasil, porque eu tive um pai que não abandonou minha mãe, entendeu? Que sempre esteve ajudando. Um fator decisivo pra eu poder me formar na UNB foi a questão de que lá eu recebi bolsa, entendeu? Durante todo o tempo da minha formação, pra poder comprar material de arte que a gente sabe que não é barato, pra poder custe a passagem, entendeu? E eu pude morar também na casa do estudante, que pra quem não sabe lá, a UNB tem meio que dois blocos de prédios ali que são perto do Centro Olímpico. E aí muitos estudantes que moram longe ou vêm de outros estados, tem baixa renda, né? São algumas das requisitos, podem morar ali gratuitamente. Então eu tive casa, comida, entendeu? Basicamente roupa lavada e dinheirinho caindo na conta durante meus 5, 6 anos aí de formação. E hoje em dia, como professor, eu tento devolver isso, entendeu? Então assim, se não fosse totalmente essa ajuda, esse investimento, eu não chegaria onde eu cheguei, não tem esse negócio de estou aqui só pelos meus méritos, entendeu? Você pode pensar até mesmo uma pessoa como Elon Musk, e a galera gosta de pagar um pau, galera. Mas acho que seria um pouco mais difícil ter o sucesso que ele teve se não fosse um filho de milionários. Não estou falando que ele não poderia ter tentado criar o seu império do zero, como os grandes gênios da informática fizeram nos anos 70 e 80. Mas fica um pouco mais, não só fácil, mas você tem mais oportunidades e mais chances de sucesso, uma vez que você tem mais recursos. E no mundo capitalista como nós estamos, é que as pessoas ricas têm mais recursos do que as pessoas pobres, entendeu? Então basicamente, esse foi meu vídeo falando sobre o mito da meritocracia, infelizmente, é um tipo de historinha que essa galera da direita gosta de acreditar, entendeu? E aí gosta de justamente usar isso para tentar meio que justificar a questão de um estado mínimo, que não tem que bancar a saúde, não tem que bancar a educação, a pessoa que tem que correr atrás, enquanto aí a gente sabe que é justamente por causa do SUS, é justamente por causa das universidades públicas que têm pesquisa, é justamente por causa do sistema de saúde, dos hospitais serem públicos, que o Brasil não teve ali uma crise, entendeu? Inclusive o médico Drauzio Varela fala bastante disso, entendeu? É justamente porque várias questões, entendeu, do estado tomando frente e fazendo ali jus a programas sociais, investindo na educação, que a gente hoje pode ter muita coisa, entendeu? Que a gente não teria, se a gente, sei lá, tivesse um sistema um pouco mais parecido com o dos Estados Unidos. E praticamente ali muitos cidadãos americanos, eles temem um dia que eles fiquem realmente doentes, porque eles sabem que eles vão ter que pagar horrores no hospital, senão eles não vão ser tratados, entendeu? Às vezes eles passam o resto da vida com dívidas, morrem às vezes sem pagar essas dívidas, mas é a vida lá. E aqui no Brasil nós temos nossas próprias dificuldades, nós tememos principalmente desemprego e a falta de segurança. Uma mulher andando na rua se teme todos os dias, entendeu? O que pode acontecer com ela? A gente quando volta pra casa teme ser assaltado e a gente tenta fazer. E novamente uma pessoa que vai, mora e sai em condomínio fechado e tem acesso a isso, aquilo ali vai ser menos assaltado, vai ter menos medo, vai poder fazer mais coisas e assim por diante. O que eu quero falar é que as oportunidades, elas não vêm igualmente, pra todo mundo. E às vezes quando vem, você não vai ter aquele recurso pra fazer aquilo. Seja porque você não tem realmente um recurso financeiro, outro tipo de recurso, ok, a oportunidade vai ser perdida. Seja porque você é lesado frequentemente, às vezes pelo próprio Estado. Às vezes você é negro e você chega lá, você estudou, você faz uma prova, você vai num trabalho pra estar ali e a galera ali é preconceituosa com você e você não passa na entrevista. Quantas vezes eu mesmo já vi o caso de amigas minhas, entendeu, que trabalham na área de exatas, tentarem emprego como engenheiras ou como programadoras e aí comentários de colegas minhas falam que o chefe achou que aquilo ali não era trabalho pra mulher. Então ela, sei lá, ela tinha capacidade, ela estudou, ela foi atrás da oportunidade, mas aí ela acabou sendo barrada pela questão do preconceito, entendeu, Preconceito, racismo, machismo, tudo isso, entendeu, influencia sim. Então não adianta só falar que não, a oportunidade fica pra todo mundo e é pra trabalhar aquilo não, entendeu, principalmente as pessoas pobres, você pode pegar até mesmo o Anderson Nunes, que era um cara muito pobre, passou por muitas dificuldades, ele fala disso em alguns vídeos seus, conseguiu sim se tornar um grande humorista, hoje em dia ele pode dar o que, o que os pais dele precisam, ele acha que ele ficou multimilionário já, mas ele é um caso raro. Quantos o Anderson Nunes temos no mundo, entendeu, esse é o ponto. E isso aí é só um ponto, é só um exemplo. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu tentei me esforçar, tentei fazer uma aquarela bonita, entendeu, comenta aí o que você acha sobre a questão do mito da meritocracia, tá bom, se você defende, comenta aí também, porque tem algumas pessoas que acham que, por exemplo, dentro pelo menos do ambiente de trabalho, poderia haver ali um tipo de meritocracia, porque, sei lá, não é muito justo, eu, por exemplo, já vi esses exemplos, eu como professor temporário, chego sempre na hora, faço meus trabalhos, faço direitinho, e às vezes tem aquele coleguinha que fica faltando, o mês inteiro, o meu que o diretor ali, fecha um olho, deixa o cara fazer isso, o cara recebe como eu, entendeu, então tem algumas pessoas que defendem, pelo menos, sei lá, uma meritocracia dentro do ambiente de trabalho, mas, novamente, ela vai esbarrar na questão de quem tem um poder, porque a gente sabe que, por exemplo, a galera que tem filho, faz a questão ali do nepotismo, coloca o filho, o sobrinho, o neto, o primo ali junto, a pessoa não tem capacidade nenhuma, daqui a pouco, mas faz uma besteira, e põe a culpa ali, na pessoa que está trabalhando certinho, então tem essas questões, comentem sobre o que vocês acham disso, tá bom, espero que vocês tenham gostado dessa arte, e aí, em breve tem mais, a gente vai estar falando em breve, depois da pirâmide que existe, dentro da nossa sociedade, de muitas sociedades, até mesmo de países super desenvolvidos, e também da questão da defasagem, na educação brasileira, então é isso aí, curte, compartilha, comenta e se inscreve, gostou desse like, gostou desse like trícola, e assim por diante, meu livro vai estar na descrição, tem mais uma membra aqui no canal, então se você quiser membro, apenas, se você quiser ser membro, você pode contribuir com apenas 2 reais, se você vai ter direito a várias regalias, o nome vai estar aparecendo aqui, tá bom, então é isso, e não se esqueça, se você quiser ver esses outros desenhos, me siga no Instagram, pra arte educação, e também, a Isaac Artes, lá no Instagram, que eu posto ali, vários outros desenhos meus, é isso aí pessoal, muito obrigado por tudo, valeu, falou e, fui! Tchau, Legenda Adriana Zanotto